Tiago Maniçoba, mais conhecido como Pebinha, atualmente está no seu primeiro mandato como vereador de floresta, tentando a reeleição nas eleições deste ano. São quatro anos a serviço do povo, trabalhando na área urbana à zona rural. Hoje, mais experiente e mais preparado. Deseja continuar trabalhando em prol do povo florestano. Filho de Welton Maniçoba, Peba, como todos nós conhecemos, e de Vera, que todo mundo conhece como Vera, do Banco do Nordeste. Agora vamos ouvir Pebinha! Amigas e amigos florestanos, venham aqui com muita alegria e satisfação me colocar mais uma vez à disposição do povo da nossa terra, da cidade à zona rural. Hoje, estou mais firme, mais preparado e com muita experiência. Ao lado da prefeita Rojó Maniçoba, vamos tirar a floresta do atraso e colocar no rumo certo, no caminho do desenvolvimento e do progresso. Vamos firme nessa luta por uma floresta cada vez melhor. Floresta precisa de Rojó Maniçoba para prefeito e Tiago Maniçoba Pebinha para vereador. Muito bem, Pebinha! Para com isso, Pebinha! É Rojó!